Todo mundo quer saber como fiz o sabão durão com ingredientes que eu tenho em casa. Vem comigo meus amores, bora aqui para o passapaste mais uma receitinha que vai ser um boom entre a zona de casa. Vai ser aquela receita que a gente vai economizar muito dinheiro, porque vai ser um sabão que vai dar todo tipo de acesso. Já corre lá, eu já vou passar todos os ingredientes, gente. Coisas que a gente tem no nosso dia a dia para fazer essa receita que eu vou falar para vocês. Dá até para ralar e fazer um sabão em pó do sonho. Já vamos aqui comigo? Vamos aqui meus amores para o nosso passapaste. Olha isso aqui gente, na bacinha a Vânia tem uma novidade para vocês. Eu estou aqui com duas barrinhas de sabão caseiro, que está aí no canal. Eu usei 7 litros de óleo, fiz um sabão dos sonhos. Está na descrição. Eu vou usar duas de caseiro e uma do mercado. Se vocês não tiverem duas barrinhas do caseiro, vai usar duas barras de sabão do mercado, que vai dar certo também. Então o primeiro passo agora é ralar as duas barras de sabão caseiro. O sabão do mercado, eu estou pegando o ralinho aqui, só um minuto. Prontinho meus amores, já estou totalmente ralado. Vou passar aqui para o nosso frascão. Olha isso aqui. É rapidinho. Pronto. Pronto meus amores, agora eu vou reservar aqui o nosso sabão ralado. A nossa panelinha, pode ser qualquer panela que vocês tiverem. 400 ml de água, vamos fazer a nossa caldinha. 400 gramas de açúcar. Só dar uma mexidinha e levar para ferver, tá bom? Eu vou levar para ferver e já volto com vocês, meus amores. Meus amores, voltando aqui, olha isso. A nossa calda já ferveu. Olha como que está. Vou virar aqui com vocês. Vou acrescentar agora, gente, 100 gramas de sabão em pó. Esse sabão em pó vai fazer a diferença, ele é de coco. Mas se vocês não tiverem, pode ser a marca que vocês tiverem, tá bom? Uma colher de sopa, gente, de bicarbonato. E eu quero dar uma colorida com o suco em pó. Deixa eu pegar aqui de abacaxi. Olha que valente a uma colher de sopa, viu? É que é 10 gramas, bem pouquinho. Mas pode ser a cor que vocês tiverem. Agora eu vou acrescentar o álcool, que eu deixo longe do fogo. Vou estar pegando aqui, gente. 300 ml de álcool, qualquer porcentagem. Vamos acrescentar agora. Agora é mexer até dissolver totalmente. Já volto com você. Pronto, meus amores, ó. Olha como que já está. Algum gruminho. Ficar não tem problema, dá um charme. Olha isso aqui. Álcool pra baixar a espuminha. Gente, eu vou brincar. Eu coloquei, né, o suquinho pra perfumar. Vou colocar um corante do site. Ah, isso é. Do site MVM. A espuminha já se acretou. Vou estar pegando a forminha aqui. Só um minuto. Prontinho, meus amores. Vou usar uma forminha de silicone do site. Gente, essa forma também está disponível aí, viu? Caso vocês queiram adquirir, está indo ver produtos. Vamos aqui, vou dar mais a mexida. A espuminha, a gente borrifa álcool até depois que estiver na forma, viu? Olha isso. Vamos aqui, vamos preencher. Acabou a espuminha, gente. Vamos deixar. Vou deixar por uma noite. Ele vai virar tijolo, tá bom? E volto com vocês. Gente, voltando aqui com vocês. Deixei a nossa receita por uma noite. Já comecei a desenformar a gente. Olha que lindo. Tô apaixonada. É muito tranquilo de tirar, né? Ó. Pronto, meus amores. Já estão todos aqui. Eu vou falar pra vocês. Eu tô apaixonada. Mostrar pra vocês a primeira postila do canal, gente. Ela é digital. Caso vocês queiram adquirir, que é peça piloto. Esse número que tá aparecendo na tela. Manda a mensagem. Adquira a sua. Tem fotos, dicas. Um passo a passo maravilhoso. São receitas grandes aqui que dá pra vendas também. Opa lá, Vânia. Eu quero economizar. Quero fazer. 55 litros de sabão líquido vai fazer. Caso vocês queiram, já mandam a mensagem aí. Tá bom? E eu vou mostrar pra vocês aqui. A eficácia da receita. Mas sabendo, gente. Que tem que deixar secar, tá? Como foi feita, assim, a multiplicação em soda, precisa secar. Tá fresco, mas um fresco pra duro, viu? Vamos passar aqui com cuidado, porque eu vou deixar secar. Ó. Só um pouquinho aqui pra gente ativar. Mas vocês sabem, né? A eficácia é muito grande, meus amores. Dá pra tudo. Flavânia, dá pra tudo. Ó. A eficácia é muito grande. Façam e deixam aí pra mim, gente. A gente tá voando muito. Deixa eu dar a gente pra guardinha na mão. Outro sonho, meus amores. Sonho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Dá muito like, compartilha e faça com que a receita chegue mais pessoas. Tchau, meus amores. Não mais fiquem com Deus.